As luzes da cidade acesa, clareando fotos sobre a mesa E eu comigo aqui trancado, nesse apartamento Olhando o brilho dos faróis, eu me pego a pensar em nós Voando na velocidade do meu pensamento E saio a te procurar, nas esquinas em qualquer lugar E às vezes chego a te encontrar, num gole de cerveja E quando vem a lucidez, estou sozinho outra vez Então eu volto a conversar, com minha tristeza Vou chorar, desculpe, mas eu vou chorar Não liga se eu não te ligar, faz parte dessa solidão Vou chorar, desculpe, mas eu vou chorar Na hora em que você voltar Perdoe o meu coração Paulas! Ai, meu Deus!